Música Música Tu tens falada de vida da mãe Aonde vemos nós Somos todos Deus Tu és o verdadeiro Santo de Deus Toda a verdade falei Nem do mal eu deixei O meu corpo na mesa Hoje desejo estar Outra vez entre nós Acordei-me com o coração Aonde vemos nós Aonde vemos nós Tu tens falada de vida e amor Aonde vemos nós Somos todos Deus Tu és o verdadeiro Meu sangue Meu sangue Que eu deixei Que eu deixei brilhar Que eu deixei brilhar Aonde vemos nós Que eu deixei brilhar Aonde vemos nós Que eu deixei nós Que eu deixei para nós Aonde vemos nós O meu sangue Aonde é o vos? Aonde é o vos? Tu tens palavras de vida e amor Aonde é o vos? Somos todos teus Tu és o verdadeiro santo de Deus Aonde é o vos? Aonde é o vos? Tu tens palavras de vida e amor Aonde é o vos? Somos todos teus Somos todos teus Tu és o verdadeiro santo de Deus